Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Vamos a mais promoções no meu espaço digital que está bombando já está disponível o ciclo 19, com muitos relançamentos, então tá bafo vou começar pelo Chris Cadins, que eu já fiz um vídeo mostrando ele como presente ele também está disponível no meu espaço digital, sem o hidratante só ele, ah André, não quero comprar o hidratante, só quero comprar o perfume então ele está disponível, então ele está de R$114,50 por R$82,71 com o meu cupom meu cupom vou deixar fixado nos comentários e também na descrição do vídeo não vou deixar na tela porque o cupom está mudando a todo momento então aqui no box de informações e fixado nos comentários estão os cupons ativos e o link do meu espaço digital clicável que vocês entram já direciona diretamente no meu espaço assim, ao meu ver compensa mais comprar com o hidratante de presente porque ele vai sair de R$154,40 por R$89,17 é uma diferença pouca então acho que compensa mais com o hidratante do que comprar separado mas como eu sei que tem muita gente que gosta de comprar separado por isso que eu estou fazendo esse vídeo também mostrando eles separados o que acontece também com o Luna Fascinante vocês sabem que o Criscadins e o Luna Fascinante já saiu de linha então eles estão lá no Outlet e ele também está sozinho de R$146,90 por R$106,08 também eu acho que compensa mais comprar com o hidratante que ele com o hidratante vai sair de R$216,80 por R$115,52 e vem o hidratante de 300ml então ao meu ver compensa mais se vocês não quiserem o hidratante comprando ele separado sai R$106,08, tá bom? vamos na linha de Luna que estão na promoção Luna Coragem, gente o Luna Coragem está num preço maravilhoso ele está de R$146,90 por R$76,42 então está um preço que está valendo bem a pena, gente bem a pena e o outro é o Luna Confiante, tá? o Luna Confiante também está o mesmo valor do Coragem de R$146,90 por R$76,42 gente, acabou de entrar lá no Outlet do meu espaço de tal então eu estou correndo para postar esse vídeo para vocês conseguirem comprar, tá gente? então não sei se até eu terminar esse vídeo ele ainda vai estar disponível que é o Essencial Estilo para quem ama o Essencial Estilo eu não sou muito fã vou conversar para vocês mas tem muita gente que gosta e ele está saindo de R$213,00 por R$108,63 então assim, está valendo bem a pena o valor muito bom preço também e o Essencial Palo Santo que também logo, logo ele vai sair, tá gente? porque ele também já saiu de linha e ele voltou por esses tempos então logo, logo ele já vai dando tchau, tá gente? então o Essencial Palo Santo está de R$213,00 por R$110,42 e por último, gente eu sei que também tem muitas pessoas que amam e tem muitas pessoas que odeiam o Ecos Alma eu amo esse perfume, gente e ele está num preço sensacional ele está de R$250,00 por R$180,63 lembrando que esses valores, tá gente? é com o meu cupom acho que está Novembro Top, Novembro Azul mas eu vou deixar todos os cupons ativos aqui, tá gente? como está sempre mudando aí conforme vai mudando os cupons eu vou atualizando aqui para vocês, tá bom? então está valendo muito a pena lembrando que esse cupom só é válido no meu espaço digital, tá bom? olha, derrubando tudo aqui então, vocês podem clicar diretamente no link para entrar no meu espaço digital ou me adicionar no aplicativo ou site da Natura me procurar como consultora Andréa Raia, que é o nome do canal, tá bom? então é isso, meus amores espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo um grande beijo no coração fiquem com Deus tchau, gente! tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.